E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo LG! Dessa vez vamos dar umas dicas sobre a TV LG pra vocês, muito bacana hein? Vamos lá? Então vamos lá pessoal, a primeira dica vai ser sobre canais Quando a TV acaba de fazer os sincronismos dos canais, vai estar aparecendo assim os canais pra vocês né? O canal principal e todos os canais, tem os outros canais junto com o canal 1 Tem o 1, 2, 1, 3 e 1, 4 Igual o exemplo do canal da cultura que é o 2, tem o 1, 2, 2 e 2, 3 Como tirar isso né? Isso aqui é muito chato de você ter que ficar buscando os outros canais pelo canal principal Como mudar isso? Colocar todos os canais normais né? Vamos lá? Sabia não? Vamos apertar a traquinha que tem no controle, ok? Vamos aqui embaixo na... todas as configurações Todas as configurações vamos em canais Depois em canais vem aqui opções de navegações entre canais De fábrica ela vem em canais principais né? Que vocês já estão acostumados 2, 4, 5, 7 Todos os canais, então todos os canais vai aparecer plano 1 por 1 Vamos lá? Nós estamos no canal 2, certo? Olha lá, tá vendo? Cultura 1 1, 4 1, 3 1, 2 E o canal 1 Tá vendo? É isso aí pessoal, ó Essa dica é muito simples Fácil E rápido Se você gostou do vídeo dá joinha Compartilha, inscreva no canal hein É nóis da lá Fui Tchau briga